Bom dia a todos, hoje é dia 10 do 10 de 2023, ontem estivemos ali na SP Trans, juntamente com o deputado Luiz Cláudio Marcolino a qual estávamos participando de uma reunião junto a SP Trans, fomos atendidos por mais ou menos 9 pessoas, 9 representantes da SP Trans a qual acolheu as nossas demandas, demandas elas que vão desde a falta do transporte público até mesmo a criações de linhas como eu já conheço bastante o desgaste aqui da nossa região em Palheiros, sabemos que temos falta de ônibus em todas as linhas aqui no extremo sul que são os bairros da Fundão, a gente levou em questão as linhas do Marcilac, levamos a linha do Jaceguava, Jardim dos Eucaliptos então a gente estamos na luta e também estamos na luta para a implantação da linha aqui em Jardim Progresso uma linha circular que possa se rodar o dia todo atendendo o bairro todo ontem a gente entregamos aí na mão da SP Trans o abaixo assinado e agora estamos aguardando aí essa devolutiva confere aí as próximas imagens aí, as próximas fotos como foi essa reunião então foi isso, a nossa reunião aí como eu falei, contou com a presença do deputado Luiz Cláudio Marcolino que tem sido um grande apoio para nós nesse momento na questão do transporte, né? e também agradecer a SP Trans aí por ter nos atendido estamos aí na expectativa, no aguardo do retorno da devolutiva e estaremos acompanhando essa situação que está acontecendo aqui na zona sul de Paleleiros que vai dele, como eu falei, desde a falta do transporte público até a criação de uma linha efetiva no Chacará Progresso é isso aí pessoal, contem sempre com o nosso mandato estamos aí para servir e atender a população é isso aí é isso aí vocês irresponsible eu acho que alguém vai ter? é isso aí aquela natureza eu acho que no contento eu acho queатишь Obrigado.